Olá, Tereza Porto nasceu em Fortaleza e foi ainda na infância, através do pai, que surgiu o amor pela leitura. Na adolescência, começaram a surgir os primeiros poemas e por que não dizer o primeiro projeto. Junto de um irmão e mais três amigos, eles criaram uma revista de poesia e desenhos, escritora com quatro livros lançados, dois de poesia, que é A Teia de Solidão e Por Trás da Janela, um didático sobre a língua portuguesa e um de conto, chamado Um Conto em Cada Canto. São 20 contos que falam do cotidiano, um pouco de suspense, além de ficção e histórias vividas. E como a própria autora diz, as digitais dela estão em alguns desses contos. E a gente conversa agora com Tereza Porto, conhecida carinhosamente também como Tete. Tudo bem, Tete? Oi, tudo bem, Dani? Eu queria aqui dizer do prazer de estar participando desse evento tão importante para nossa região e louvar esse tipo de iniciativa que valoriza tanto a cultura local e dá tanta chance a artistas, escritores de terem um reconhecimento, além de produzir muito espaço para as pessoas que trabalham por trás do palco, no background. É importante, é importante realmente a gente falar sobre isso, porque é um espaço também para a gente instigar também as pessoas mais jovens a consumirem mais livros, a ler mais. E você que cresceu nesse universo, né, Tete? Você cresceu com o seu pai tendo uma biblioteca em casa, então você foi instigada desde pequena. Como é que foi essa Tete lá atrás, lá na infância, hein? Então, eu tive uma infância bem acolhida, uma infância entre, nós éramos nove irmãos, então, assim, cedo a gente aprendeu a compartilhar e a também resolver nossas, a comunidade, né, ter uma vivência, para mim, uma irmandade de nove irmãos, vira-se uma comunidade. E foi sempre um acolhimento bom, a gente tinha muitos amigos que, além dos nove, ainda eram acolhidos muito lá na minha casa, tenho grandes histórias, grandes amigos desde essa época. e a vivência de livros também, que meu pai era um leitor muito assíduo, ele tinha um escritório em casa também, além do que ele tinha fora, e tinha uma prateleira, assim, muito grande, cheia de livros. A gente tinha a coleção de Jorge Amado, sabe? As enciclopédias, Mundo da Criança, então, tipo de livro, assim, que a gente tinha livre acesso. Era assim, a gente podia pegar e ler, depois devolver lá para direitinho, sabe? Então, isso estimulou muito, muito a leitura e muito, assim, o que eu devo tudo isso, sabe? A leitura realmente é a ferramenta ideal para você formar, inclusive, a sua, o seu percurso, né? E o resultado disso está aqui, né? Esses livros lançados, inclusive, eu queria voltar, antes da gente falar dos seus livros como escritora profissional, dessa, é uma revista? Como é que a gente pode chamar? É, era uma revistinha, que a gente, era assim, tipo literatura de cordel, que você sai, distribui nos bares e tudo, e a gente teve essa ideia de reunir, porque éramos cinco, eu, meu irmão e mais três amigos, e a gente escrevia poesia, né? Ainda tinha alguns que faziam desenhos, né? E a gente resolveu fazer isso, assim, de iniciativa própria, sem nenhum interesse financeiro, né? De vender nem nada, era também para distribuir. A aventura era só, de vez em quando, quando, assim, a gente ia para a porta de cinema, né? Terminava o cinema, ou na entrada, aí, podia, assim, de repente, quanto é? Agora, é um empreendedorismo ainda, vocês muito jovens, né? Então, e numa área tão difícil, né? Que é a de livro, né? E aí, vocês, assim, o seu irmão desenhava, vocês faziam as poesias, encadernavam, assim, um... É, isso, tinha uma máquina que a gente podia... Tinha uma pessoa que fazia isso para a gente, entendeu? A gente conseguia um amigo que ele trabalhava com essa área de máquina de imprensa mesmo, né? Era num jornal local e estava para conserto, então, ele fazia testando, né? Ele ia testar a máquina e aproveitava e rodava. A gente pode dizer... Era pouca coisa, era pouca coisa, era só... Pouca coisa, mas que está aqui o significado, né? O resultado que diz tanto, né? O resultado que diz tanto, né? Mas a gente pode dizer que foi daqui, da teia, que surgiu esse seu desejo para continuar nesse caminho? Foi, assim, a vontade de escrever poesia, eu sempre tive, né? Assim, desde pequena, Eu gostava de ler poesia, sabe? Nas coleções lá. E descobri que o papel em branco, para mim, era um divã. Todo problema, assim, que eu tinha, eu depurava escrevendo, falando das minhas impressões. Depois que eu botava aquilo no papel, eu via que deixava de ser meu. Aquilo ali já não me pertencia mais. E durante muito tempo, eu acho, assim, não sei se eu deveria, sabe? Não sei, mas foi o que deu o resultado. São livros que você tem, mas, assim, na sua família. Você é a escritora. Dessas pessoas que participaram da teia, quantos enveredaram para esse caminho? Esse meu irmão também, ele tem dois livros, né? Ele teve um livro publicado aí, eu devia ter trazido, é Babacuara, Chefetes. Foi, inclusive, a tese de mestrado dele lá da Unicamp, né? Que ele fez lá. E ele publicou algumas coisas, sabe? Mas ele trabalhava muito com essa parte de literatura e de cinema, de artes gráficas, sabe? Ele enveredou por esse caminho. Esse universo sempre esteve presente na tua vida, inclusive na tua formação acadêmica, né, Tete? É, eu escolhi fazer letras exatamente por isso, né? Foi, assim, o que me levou... Na época de escola, era muito engraçado. Eu tinha meus caderninhos que eu usava, fazia aqui, mas eu sempre tinha um tempinho no recreio, Às vezes dava, assim, aquele... Porque a coisa vem na cabeça da gente, de repente, aí eu corria lá e anotava. Embora depois eu fosse retrabalhar aquele textinho que eu fazia. E eu escrevia de trás para frente, né? De repente, aí, encontravam-se os dois. E, nessa época, eu era poeta de gaveta, né? Tudo era engavetadinho. Não guardadinho. Não mostrava ninguém. Era só uma coisa minha, sabe? Assim, que só dizia respeito a mim. Ninguém sabe. Não precisava ninguém saber, sabe? E aí, depois, foi que a gente, quando eu participei da teia, né? Que eu me mostrei mais, aí eu perdi um pouco esse pudor. Que a gente tem um pudor muito grande de se mostrar. Mostrar o seu interior, né? Assim, as suas emoções, as suas dúvidas, sabe? Os seus questionamentos. Então, aquilo tudo era um negócio, assim, que eu guardava nos meus caderninhos, né? E, um dia, eu resolvi fazer uma oficina de poesia com a Nilce Costa e Silva. E foi, assim, o meu despertar, sabe? Eu já tinha, inclusive, vários poemas já, tipo, encadernadinhos. E, no final da oficina, eu entreguei a ela. Eu resolvi. A primeira pessoa que eu mostrei foi a Nilce. E ela levou para casa e, de repente, ligou e me incentivou muito a publicar, sabe? Aí, eu criei coragem e escolhi a Nilce para fazer meu prefácio, né? E você está falando de qual livro? Do livro Ateia de Solidão. É o primeiro. É o primeiro livro. É o primeiro livro. Ele é mais denso, ele é bem mais, assim, intimista, né? Ele tem muito a ver com emoções e fatos, com solidão, com tudo. Porque tem uma coisa interessante numa família grande. A gente aprende a viver com a solidão. Apesar da gente compartilhar tudo, é tão difícil ter o seu espaço, assim, reservado. A gente divide tudo, né? E isso leva você a procurar a solidão. Procurar locais para você mesmo, tá entendendo? E talvez isso daí tenha me despertado. E tem muita coisa a ver com isso. É difícil até na hora de dormir, né? Porque uma família com nove filhos, é difícil alguém ter um quarto sozinho. É, então. Lá não tinha condição. Não, eram quatro quartos. Um já era do casal. Os outros três tinham... Tinha que ser dividido. É, era três, três e três. E como é que você fazia para ter esses momentos? Você ia para que espaço? Ah, eu arranjava numa varanda. Eu arranjava, sabe? Lá no próprio escritório. Porque além desses quartos tinha essa biblioteca lá nos fundos que o papai construiu no fundo da casa. Então, eu tinha meu espaço. A gente procura e a gente termina achando, sabe? Aí você tem uma vivência assim mais com você. Esse livro, Um Conto em Cada Canto, ele tem muito de você também nele? Tem. Tem muita... Assim, a experiência da poesia é completamente diferente da narração, né? Do texto literário, do texto narrativo, né? Do mais gênero narrativo. Então, é mais fluido, tá entendendo? Assim, você se preocupa. Você tem... Você não está falando só de você, das suas emoções, do seu psiquê. Você tem que construir um espaço, você tem que construir o tempo que você vai escrever, os personagens, o desfecho, tá entendendo? Então, você tem que lidar, você é um observador. Às vezes, você é até o narrador personagem. Você escreve... Tem alguns que são escritos na primeira pessoa. E aí são experiências minhas, tá entendendo? Mas é uma jornada, assim, bem interessante. E eu adorei passar por ela, sabe? Então, quem for ler Um Conto em Cada Canto, vai ler também um pouco sobre você. Vai. Ele está dividido em três partes, né? Como já falei aí. Tem a primeira parte, que é bem do cotidiano. São cenas do cotidiano. Tem muita coisa que influencia a gente. É o dia a dia, o noticiário, tá entendendo? Assim, as crises. Então, tem muita coisa que está lá, sabe? São fatos que, de repente, você reescreve, você reinventa com novos personagens, mas aquilo marcou você e você vai e transfere ali para o papel. O segundo é mais uma parte, assim, que tem mais a ver comigo, né? E a terceira é mais da ficção mesmo. Tem mais a ver com o imaginável, assim, o fantástico, tá entendendo? Tem coisas, assim, de crenças que você tem no passado. Tem fatos engraçados, tem contos engraçados. Tem bens sarcásticos, tá entendendo? E, finalmente, é mais intimista. É mais uma parte, assim, que tem muito a ver comigo. Eu prezo muito, assim, homenageio muito as pessoas que já passaram pela minha vida e que já se foram. Meu pai está aí. Tem uma parte, assim, que é uma narração, personagem que eu falo. Então, os últimos momentos que eu tive com ele na beira do leito dele. E é lá onde estão mais fortes as minhas digitais. Eu acredito que ela esteja também em cada frase que você colocou. Agora, como é que você tem percebido hoje a questão do livro para a juventude? Como é que você tem sentido a necessidade das pessoas pegarem realmente no livro, no papel e folhear ele? Hoje em dia, com essa evolução da tecnologia, o acesso fácil que você tem ao WhatsApp, a Google, a YouTube. Então, é assim, uma variedade imensa e é um atrativo imenso para a juventude, né? Um simples celular lhe leva longe, assim. Você tem o e-book também, mas o livro de papel, eu acho que tem uma coisa mais próxima da gente, eu acho, sabe? Não está dentro, assim, de uma bolha. Ele está ali com você, sabe? Você bota, livro de cabeceira, você bota lá, você folheia na hora que você quiser. Qual é o teu? O meu? O teu livro de cabeceira? O meu livro de cabeceira. O que está agora lá? É, eu tenho uma, assim, durante o meu percurso de leituras e tudo, tem uma poeta, poetisa, mas ela gostava de ser chamada de poeta, né? Que me marcou muito. Muitos passaram assim, eu já tive uma fase que eu adorava Jorge Amado, eu li toda a obra dele, outros autores, está entendendo? Mas a Cecília Meireles, ela varreu toda a minha vida, assim, e ela sempre me inspirou. Chegou a um ponto, assim, que era tanta afinidade que eu dizia, meu Deus, será que eu estou deixando, assim, me impregnar tanto de Cecília Meireles? Que, mas, graças a Deus, eu fui redimida, ela fez, eu fiz a minha, meu trabalho de pós-graduação, que eu fiz em literatura brasileira, eu fiz sobre ela, sobre a poesia dela, e fiz um paralelo com outro também que eu gosto muito, que é o Fernando Pessoa, né? Então, eu fiz um encontro das similaridades dos dois, né? Inclusive, reforçando, ambos, eles provinham de uma origem açoriana, Cecília Meireles, ela, na infância, ela perdeu o pai, os dois irmãos, antes de nascer, e a mãe, quando ela tinha três anos, ela foi criada pela avó, dona Jacinta Benevides, e a avó dela vinha do Açores, era uma portuguesa dos Açores, então, ela foi, é tanto que, na época que ela escrevia, logo no começo, ela era muito criticada, porque tinha muita identidade com as raízes açorianas, as lusitanas dela eram muito evidentes, e isso era um pouco, assim, os críticos da época, sabe? E ela não se engajava muito, é tanto que ela passou batida na Semana da Arte Moderna, de 1922, ela não participou, mas, em termos de lirismo, ninguém bate a Cecília Meireles, para mim, sabe? Assim, essa convivência com a solidão que ela tem, que ela diz que desde pequena, ela foi muito solitária, uma pessoa que é criada pela avó e tudo, e ela conseguiu depurar isso, num lirismo que me encanta, até hoje, quando eu vejo, sabe? Você falou das suas inspirações, o seu pai, a Cecília Meireles, Fernando Pessoa, mas quem está te inspirando agora, na atualidade? Tem alguém que você possa... Não, assim, na atualidade, eu estou, assim, muito ligada no cotidiano e nos processos mesmo do dia a dia, né? Eu até tinha dado uma parada, essa... Que é o que você se inspira para escrever, né? É, o que eu me inspiro para escrever, então, tem que pintar, assim, um clima. Eu dei uma parada, né? Assim, estou buscando novos rumos, e daqui a pouco eu volto, eu já estou colhendo, voltar, eu já vou voltar de novo para a poesia. É isso que eu ia te perguntar, Tetei, como é que é o teu processo de escrita? Você precisa... Você falou que cresceu entre nove irmãos, né? Tanta gente, com pai, com mãe, com pessoas que vocês recebiam em casa. E hoje? Como é que é esse teu processo de escrita? Como é que é o teu momento de escritora para você parar, sentar e escrever? É, hoje eu vivo uma realidade oposta, né? Porque eu moro sozinha, meus dois filhos já bateram asas, e eu tenho todo o espaço do tempo e espaço físico também a meu discurso. E toda a solidão, né? Toda a solidão. Tem um poema aí que é a história do ninho vazio, né? Que também eu atravesso corredores e tudo, depois eu até posso dar uma lida, sabe? E foi a forma que eu aprendi também de conviver com essa solidão física e temporal na minha vida, né? Antigamente era uma opção, que eu podia correr para ela. Agora não. Agora não é mais opção. Agora é uma realidade. Agora é uma realidade que eu aprendi também a gostar. Então não é uma realidade sofrida? Não, de jeito nenhum. Ainda bem. Nenhum. Nenhum. Eu até, eu gosto de ter meu canto. Gosto de quando, agora mesmo meu filho estava aqui e eu adoro quando ele está comigo, né? Ele viajou hoje para São Paulo. E, então, é isso. É uma realidade. Eu aprendi a conviver e aprendi sem muito, muito sofrimento. E por falar em filho, como é que é esse teu lado mãe? Você tem um casal, né? Tem um casal. Eles seguiram o teu caminho? São artistas? São escritores? Como é que é? Meu filho é mais na área técnica, né? Ele é em engenharia e na área de TI. E ela não. Que é uma coisa mais racional, mais lógica, né? Mais na lógica, mas assim, bem objetiva, né? E a minha parte já é mais, a subjetividade pesa muito. E minha filha é atriz. Artista. Artista, né? Ela morou um tempo em São Paulo, fez a faculdade de artes cênicas lá. E trabalhou um tempo, já trabalhou em cinema, teatro. E agora está aqui e tem uma vida bem agitada também. E para você que é envolvido aí na cultura, para você que conhece esse universo de teatro e de cinema, filha dela, obviamente, que eu conheço, muita gente deve conhecer, Elisa Porto. Filha de Tereza Porto. Elisa que já fez cinema, que faz teatro lindamente, uma artista maravilhosa. Agora eu entendo de onde é que vem o talento de Elisa. Ai, que obrigada. Agora, Tete, me fala como é que está esses teus processos para agora. Como é que foi, antes disso, como é que foi na pandemia? Você já falou da solidão, dos filhos que já bateram asas, e você sozinha em casa. Mas e para a escritora nessa pandemia, como é que foi? Travou? Você conseguiu escrever? E teve alguma produção que vai sair ainda? Vai sair. Quer dizer, tem males que vêm para bem. Eu tinha uma vida muito agitada. Trabalhava dois expedientes, era muito envolvida no trabalho e ainda fazia, por fora, revisões de teses, de livros. Eu faço demais também. Você é professora de inglês? É, mas eu já parei. Eu coordenava o curso de línguas lá da Unipass, da Assembleia. Trabalho na Assembleia Legislativa e faço revisões lá também. E à noite, ainda arranjava um tempinho para umas cantorias, com os grupos da cidade, que é uma coisa muito relaxante, é uma coisa apaixonante cantar. Minha voz está um pouco assim, não é essa, a voz não é normal, não. Eu estou um pouco rouca. E eu não estava mais achando tempo para parar. Minha vida, eu pegava meu carro, se eu quisesse ir almoçar fora, eu ia, se eu não quisesse. Eu, dona do meu caminho, está entendendo? E, de repente, eu tive de parar e ficar em casa, confinada, porque a minha filha ficou no meu pé direto, fazendo minhas compras, eu não podia ir no supermercado. Não, você não vai, mamãe, pelo amor de Deus, você fica em casa. Isso daí foi terrível. Terrível porque eu fiquei mal, sabe, no começo. Eu digo, é. Para quem tinha uma vida agitada, tem que parar. Eu não vou mentir, que eu dei umas fugidas. De repente, vou ali, só ali. Na farmácia, no supermercado. Mas, assim, era vigilância muito grande. Então, quando eu sentou, que eu comecei a me acomodar, aí eu voltei a escrever. E eu já tenho alguns poemas bem característicos, assim, dessa época. Mas... Eu acho que todo escritor, ou autor, compositor, os artistas, eles vão ter essa produção porque essa pandemia acabou pegando todo mundo. E não deixa de ser uma fuga, um escape que você tem da realidade. Então, a ficção, o imaginário, é uma coisa fantástica. Para mim, é que nem sonhar. Você, quando sonha, você acorda, às vezes, sabe assim, você vive uma realidade que você acorda bem. E quando é que a gente vai poder ler essas poesias da pandemia? Já tem previsão? Não tenho previsão, não, porque eu ainda não estou com ele montado. Ainda vai organizar isso. Ainda vou organizar. Ainda estou na fase de organizar. Mas, para quem quiser ler Por Trás da Janela, Teia da Solidão, Conto em Cada Canto, para quem quiser ler a tua obra, como é que faz? Mas, assim, nesse ponto, eu não vendo. Meus livros tiveram tempo no livro técnico. A livraria acho que fechou. Então, eu não botei mais para vender, não. Ele teve um tempo também na cultura, até pela internet. Não sei se ainda está. Então, tem que te procurar nas redes sociais. Tem que procurar nas redes sociais, é o jeito. Então, você procura, não. Porque, nesse ponto, eu sou um pouco assim... A palavra é relaxada mesmo. Eu não vou atrás de vender nem nada. Eu gosto de doar. É a sua terapia também, de botar no papel e de dar para as pessoas. É, de botar no papel e eu doar. Eu gosto de doar, sabe? E me dá prazer ver que as pessoas leram, que gostaram ou não, sei lá. Bom, eu vou ler os meus. E, se você quiser ler também a obra de Tereza Porto, procure, então, ela na internet, conversa com ela. Tereza Porto, com Z, para ficar mais fácil de todo mundo encontrar. Esse é o trabalho dela, que a gente serve só um aperitivozinho. Tereza, que conversa maravilhosa. Muito obrigada. Eu é que agradeço o espaço. Agradeço, assim, muito. Estou muito feliz de ter participado daqui. E volto a louvar a iniciativa do BNB de ter um equipamento tão maravilhoso, equipamento cultural, né? Que vai marcar muita gente. Vai divulgar muitos escritores que estão na toca, escritos de poetas de gaveta, que nem eu fui há muito tempo. Não tenho empresário, não tenho nada para me divulgar. Eu mesmo divulgo e eu sou um pouco desligada. Então, para mim, esse espaço foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu agradeço a você também, amiga, viu? E você venha sempre no Centro Cultural Banco do Nordeste, na biblioteca, para você viajar nesse universo da leitura. Boa leitura sempre para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.